Bom bem, bom bem. Olha aqui a chava. Bom bem. Como é que você está? Bom bem. Vamos. Vamos. Agora aJumão. Olha aqui. Coragem. Vamos. Maravilhoso! Maravilhoso! Um golpe de golpe, Charles! E pressa forte! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! E pressa! É a pressa forte, ele tira! Vamos lá, vamos lá! Ó, lá, cê tê tê vô, eu te lhe dí! Ó, lá, cê tê vô, eu te lhe dí! É, um coup d'abri, lá! Ó, lá! Ó, lá! É a base, ó! Ó, lá, cê tê vô, eu te lhe dí! Ó, lá, cê tê vô, eu te lhe dí! Ó, lá, cê tê vô, eu te lhe dí! Ó, lá, cê tê vô! Então, não tem muita progressão, você viu? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. You hang my way You hang my way Good luck You hang my way The하고 The coast The coast The coast The coast The coast Se inscreva no canal.